Sou Claudemir Edson Viana, sou educador há 25 anos, tenho uma experiência na educação infantil, fundamental e médio e também no ensino superior e mais recentemente, há três anos, sou professor aqui do Departamento de Comunicações e Artes da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, com muito orgulho, com muita honra de conviver mais de perto com alguns colegas que foram meus professores anos antes, durante o meu período como aluno também aqui na Escola de Rádio e TV. Me considero também um pesquisador no campo da comunicação e educação exatamente pela vivência que eu tive nessa mesma instituição, junto a núcleos de pesquisas, como no caso, especialmente, o LAPIC. E também, mais de perto, com outro núcleo, o Núcleo de Comunicação e Educação da mesma instituição, onde colaborava como pesquisador e estudante de mestrado e doutorado nos projetos de intervenção que o NCE promovia, projetos de educação. E me considero também gestor, porque tenho experiências em alguns projetos nesse papel, nessa função e fui também, durante 11 anos, diretor de uma faculdade, de uma instituição de ensino superior privado. E também venho desempenhando em outras frentes esse mesmo papel de gestão de projetos de intervenção. Então, me considero uma pessoa que tem essas três perspectivas, né? De pesquisador, de gestão de projetos, mas a minha identidade mesmo, ela sempre foi e continua sendo como a de um educador, na sua essência. O caminho que eu percorri para chegar até o CCA foi um caminho um pouco, assim, inusitado e inesperado para mim. Eu acho que eu não acreditava que eu pudesse chegar até aqui como aluno de rádio e TV, no vestibular muito concorrido, mesmo eu já tendo um bacharelado de história na mesma universidade, e justamente por estar alguns anos já distante, né? Do primeiro vestibular e praticamente só dedicada a uma área do conhecimento à história, né? Como professor de história que já vinha há alguns anos atuando, né? Quando resolvi prestar o vestibular para a segunda faculdade. Ao mesmo tempo, engraçado, eu tentava, no mesmo ano, né? Ingressar na faculdade de educação, mas em outro nível, nível de mestrado. Tinha uma problemática que tinha relação com o uso de programação radiofônica para aulas de história que eu experimentava e queria entender melhor como é que eu poderia avançar nisso. Então, eu achava que um mestrado em educação na FEUSP, né? Poderia ser uma outra opção, até achava mais possível. E essa outra, de procurar fazer o curso de rádio e TV, parecia praticamente impossível, muito distante. Era praticamente uma tentativa, porque também achava que eu poderia entender melhor a linguagem radiofônica e todo esse universo da comunicação. Mas tentei. E o que aconteceu foi isso. Eu não fui aprovado no exame para o mestrado, na fase final lá na faculdade de educação, mas passei na última vaga, como vigésimo das 20 vagas que existiam no curso de rádio e TV. E isso realmente, para mim, foi um grande susto. Falei, passei agora, vou ter que fazer, vou fazer, né? Para mim foi uma coisa bastante interessante de conviver com um grupo que, na grande maioria, né? Tinha pelo menos 10 anos a menos do que eu. E foi uma transformação imensa que ocorreu na minha vida a partir dessa experiência. Porque aí eu adentrei não só uma outra área do conhecimento, a comunicação, e desde sempre explorando as relações entre essa área de onde eu vinha, né? A educação. Mas porque oportunizou para mim uma outra frente, a de pesquisador. Então, logo, eu adentrei a um núcleo, né? Ingressei num projeto de pesquisa que havia, e isso realmente abriu inúmeras portas. Então, foi assim, de uma forma inesperada, até com um pouco de falta de fé em mim mesmo, o universo conspirou para que eu chegasse aqui no CCA como aluno. E o mais engraçado, né? Anos depois, bem depois, a minha relação com o CCA passou a ser ainda mais profunda, ainda mais formal e muito ainda também, né? De um comprometimento maior, de um laço maior com o meu futuro, quando passei no concurso para ser professor aqui no departamento, professor da licenciatura em educomunicação. Então, com isso, já são 20 anos que cheguei ao CCA e tenho mantido uma relação muito forte com ela, né? E assim eu quero que continue sendo. Há muito do que eu poderia aqui dizer do quanto o departamento ofereceu para mim de oportunidades, né? E sempre muito positivas. Algumas, nem tanto como posso citar aqui o que foi o período difícil pós-incêndio que ocorreu aqui no departamento. Mas mesmo com essas situações um pouco mais difíceis, mesmo outras, foi possível aprender muito com elas. Então, essas alegrias, essas oportunidades, é o que há de melhor no meu processo de quase 20 anos aqui no departamento, né? E isso garantiu que eu pudesse ampliar meus conhecimentos, que eu pudesse aproveitar oportunidades de fora daqui, em razão dessas criadas, sediadas aqui no departamento, né? Então, isso também abriu inúmeras outras oportunidades, portas, em projetos, instituições, parceiras ou não de fora aqui do próprio departamento. Então, eu só posso considerar que o que sou é muito em razão desse conjunto de oportunidades que o departamento ofereceu e que muitas delas eu consegui aproveitar. É, eu falei um pouco aqui agora da experiência marcante que eu tive, né? Quando do incêndio aqui do departamento, porque eu tinha um envolvimento muito grande, eu era muito dedicado ao laboratório, né? No qual eu desenvolvi a minha pesquisa de iniciação científica, né? O LAPIC. E foi realmente muito marcante ter perdido tudo, assim como foi para todos os demais, né? Mas eu acho que o mais marcante para mim é a relação que eu tive muito próxima, durante muito tempo, com a professora doutora Elza Dias Pacheco. Inclusive, por ser ela a coordenadora desse núcleo, mas por conta de que essa relação, de fato, permitiu que eu me transformasse de um mero estudante, um mero professor de ensino médio, né? Num ser que eu considero realmente capaz de uma relação mais crítica, reflexiva sobre os fenômenos, os fatos de estudo. Ao mesmo tempo, uma relação de muito carinho, de muito afeto e, sem dúvida, também uma relação muito profissional, de muita dedicação, de parceria mesmo, para essa construção, que foi, então, o percurso que eu fiz de estudante de rádio e TV para depois pesquisador de um mestrado, depois de um pesquisador de doutorado, né? Como percurso individual, mas enquanto pessoa, mestre que foi para mim essa pessoa, a professora Elza Dias Pacheco, né? No convívio com toda uma equipe de outros pesquisadores, de outras áreas, em torno de problemáticas bem complexas, como foram as pesquisas integradas. Então, faz parte da minha marca como pessoa, como educador e como pesquisador, tudo que eu pude ter de convívio e de parceria com a professora Elza Dias Pacheco, né? Então, eu acho que é um segundo marco que eu destacaria, né? E o terceiro marco na minha vida, sem dúvida, foi o concurso em que eu fui aprovado para ir me tornar, finalmente, professor aqui do departamento. Faz pouco tempo, mas de lá para cá, eu acho que já foi suficiente para perceber o quanto que eu ainda tenho muito mais a ganhar e acrescentar e a evoluir nesse processo agora como professor do departamento do CCA. Eu vejo o futuro do departamento de uma maneira muito promissora e devido à herança que nós temos, um terreno extremamente fértil, onde muito já nasceu e, com certeza, a gente pode continuar plantando. Então, é um futuro que sabemos que é promissor porque não depende só das pessoas que estão aqui, dos cultivadores, dos atuais agricultores desse campo fértil que é o departamento. Ele tem um terreno que é muito favorável, exatamente devido ao perfil do departamento, à sua história, devido à herança que o departamento tem de todas as iniciativas individuais de cada um dos seus professores, da herança de projetos coletivos, projetos que levaram a viver situações que são raras na universidade, mesmo na sociedade, sobretudo quando diz respeito à comunicação, à educação, à produção de projetos de intervenção social. E o departamento sempre favoreceu muito isso. Então, de modo que o terreno que nós temos aqui para explorar conta já de cara logo, de partida, com essa grande herança. E é promissor também, no meu ponto de vista, o departamento, quanto às pessoas que vão chegando, cada vez mais. Então, a gente, no decorrer dos anos, percebe facilmente esse comprometimento cada vez maior dos nossos alunos que ingressam. Isso também se deve pela própria evolução do campo, comunicação e educação, do paradigma da educomunicação, que se torna referência com os anos. Isso, então, e várias outras frentes, temáticas, que são objetos de pesquisa, de produção em diversas linguagens, aqui dos diversos núcleos, professores e alunos. Enfim, tudo isso vem mostrando que realmente o futuro é bastante promissor. Ainda mais se a gente considerar esse contexto cultural, social, democrático, político, em que o Brasil vive nesses últimos anos. Poderiam ser muitas as perguntas, mas eu acho que uma pergunta que poderia ser bem adequada para esse momento é o que você gostaria de fazer para comemorar esses 50 anos da ECA, para comemorar esse período em que você esteve aqui na ECA. Eu gostaria de rever pessoas, rever pessoas que, de alguma maneira, passaram por aqui, não puderam continuar conosco, mas que, enfim, somaram muito nessa construção. Então, eu gostaria de rever algumas. Na verdade, se eu pudesse, eu gostaria de rever todas, mas em algumas em especial. Então, assim, sem dizer nomes, eu acho que vale a pena dizer que esse trabalho de registro da memória é extremamente importante e que precisamos continuar comemorando. Então, quem participou de alguns projetos em momentos importantes, seja dos núcleos, seja do departamento, eu acho que fica o convite. Vamos festejar, venha aqui conosco festejar esse momento de recuperação da memória, de reconstrução do nosso futuro a partir desse processo de recuperar nossa memória. Então, vamos reviver esses bons momentos fazendo festa, comemorando, de todas as formas possíveis. E aí 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 Obrigado.